Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todos os vídeos meus que você assistir, quantas vezes você assistir, você tem que clicar no sininho e no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você as novas notificações em primeira mão. Tá bom, meu bem? Não esqueçam também do nosso sorteio, todo dia 13. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha. Abaixo dos vídeos, nos comentários, deixe o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Assim, você vai estar concorrendo. Tá bom, meu bem? Peço aos meus amados, queridos e queridas inscritos e seguidores E também faça uma visita no nosso novo canal, tudo é fé, tudo é crença. Lá você vai aprender novas magias, novas orações. Assim, você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão e vai estar aprendendo magia e oração diversificada. Hoje eu vou ensinar pra você uma oração infalível pra você ter o amor de volta urgentemente na sua porta. Quando menos você esperar, ele está batendo em sua porta. Mas você deve fazer com fé, pensamento positivo e mentalizar o seu amor junto de você, da forma que você quer. Assim, a espiritualidade atende qualquer pedido, realiza qualquer desejo. Vamos à oração. Eu quero que fulano não tenha vontade de comer nem de beber Que se torne uma pessoa triste, angustiado, desassossegado Que só fique pensando em mim Enquanto não estiver ao meu lado Que fulano de tal sinta seu corpo queimar de paixão por mim Que fulano de tal volte urgentemente para mim Volte para a minha vida Volte para mim definitivamente Que o seu desejo por mim será tão grande Que não tenha olhos para as outras mulheres E não sinta prazer em se divertir Somente para terá prazer em meu lado Seu Marabô Maria Mulambo Eu peço que Fulano fique com nojo e ódio De todas as mulheres Que estiverem interessadas nele E que ele sinta bem em casa ao meu lado Quero que fulano de tal Tenha eu sempre no seu pensamento Que sinta seu coração cheio de alegria Sempre que pensar em mim Neste momento Peço a ti Seu Tranca Rua e Maria Padilha Que faça fulano de tal Ficar louco de amor por mim E muito apaixonado E fulano de tal Ficará louco de vontade de estar comigo Me amar Me abraçar Me beijar e ficar eternamente comigo Que tenha sonhos maravilhosos Desejos maravilhosos E que se apaixone Cada dia mais Peço ajuda a ti Senhor Marabô E Maria Mulambo O mais rápido possível Que fulano de tal Me ache linda E sinta Muito ciúmes de mim Eu agradeço a todos Por estar Junto Todos e toda a vossa falante Trabalhando em meu favor Vou divulgar os seus nomes E vou divulgar O nome de Maria Padilha E Maria Mulambo Em troca desse pedido Quero que traga fulano de tal Muito apaixonado Carinhoso Fiel Verdadeiro Amável Amável E romântico Comigo Que fulano de tal Tenha Cada vez mais Planos Para a nossa vida Dois Que sejamos felizes Para sempre Obrigada Seu Tranca Rua E Maria Padilha Obrigada Seu Marabô E Maria Mulambo Eu confio Em vossos poderes Peço que esteja Sempre presente Em nosso amor Peço também Que abra todos os caminhos Do nosso amor Saúde Dinheiro Felicidade E prosperidade Peço Seu Tranca Rua E seu Marabô Maria Mulambo E Maria Padilha Que fulano de tal Venha para os meus braços O mais rápido possível Assim Fazendo com que Fulano de tal Fique louco de amor E de paixão por mim Que fulano de tal Não esqueça de mim Em um Em nenhum momento Do dia e da noite Que fulano de tal Sinta a minha presença Que fulano de tal Sinta o meu calor O meu cheiro E o meu amor Que fulano de tal Venha a definitiva Para mim Humilde Submisso Completamente Apaixonado por mim Que fulano de tal Venha Amarrado de corpo Mente Alma e espírito Pelo teu poder Seu Marabô Maria Mulambo Maria Mulambo Pelo seu poder Seu Tranca Rua E Maria Padilha E nessa fé E nessa confiança Eu Desde já agradeço Está feito Está feito Está selado Está decretado Está bom Meu bem Então Faça com fé E pensamento positivo Você vai ter o seu amor De volta Quando a oração Quando a oração Não resolve Muita gente Diz Que faz orações E não vê resultado Se isso acontece É um sinal Que existe magia negra Na vida do casal Então aí Para resolver Tem que fazer Trabalhos espirituais Para neutralizar Tudo que for De negativo E abrir o caminho Do casal Fazendo um trabalho De união E amarração Então aí Nessa situação É dessa forma Que tem que ser Só os trabalhos espirituais Que vão resolver Beijo no seu coração Paz e luz Para você Paz e luz Para todos Paz e luz